Só mais um vídeo para vocês aí, o momento que o Daniel Silveira sai da prisão, vocês vão acompanhar o vídeo aí, assistam e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu pessoal, bom domingo a todos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí.